Johnny vs China Mais um jogo da Da quarta fase do torneio do Janga As últimas 25 vidas do torneio Quem estiver chegando aí já deixa o like pra poder ajudar Se inscreve no canal pra receber todos os vídeos aí do torneio E liga a sinetinha pra não perder nenhum vídeo Obrigado 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 Eu vou conseguir. Então vai. Deixa eu passar uma hora. Nossa, a vida é a urgida. Ah, não. Não, não. Não, não. O negócio é não fazer a urgida. É primeiro, tem de baixo, tem de manhã. Tem de manhã, gente. Hum, não pode falar. Vamos lá, eu deixo. 5 da manhã. É bom, é? Não, é. Não, é. É o que é, o que é? Eu gosto agora. Não, é o que é? Não, não é. Não, não morre com Deus. Léo e Juninho, mesa 2 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 Obrigado. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.